A Free Software Foundation Europe tem empoderado pessoas a usufruírem de tecnologia de uma forma autónoma e em liberdade desde 2001. No início, isto era do interesse de apenas algumas pessoas. Hoje em dia, é um assunto geral, uma vez que a digitalização entra cada vez mais na vida das pessoas, das empresas, das organizações e das administrações públicas. Ela afeta cada vez mais o nosso ambiente pessoal e a sociedade como um todo. O poder do software também está a aumentar. Dados pessoais podem vazar. O software pode determinar o que nos é permitido ou não fazer. Pode fazer-nos perder a nossa liberdade. Ou mesmo as nossas vidas. É por isso que defendemos a limitação do poder do software proprietário e, em vez disso, a distribuição ampla de poder e de acesso através do software livre, também conhecido como software de código aberto. Muitas pessoas conhecem o software livre como programas e aplicativos úteis. Mas a ideia que está por trás é muito maior e tem resistido ao teste do tempo. Ela permitiu a criação de sistemas que são a espinha dorsal do nosso mundo digital. A diferença entre software livre e software proprietário é que o software livre concede-nos sempre quatro direitos. Qualquer pessoa pode usar livremente, estudar, compartilhar e aprimorar o software. Se o software for desenvolvido sob a proteção de uma licença livre, qualquer pessoa pode utilizá-lo sem restrições, a qualquer tempo e em qualquer lugar. Uma vez que o código-fonte pode ser lido por qualquer pessoa, isto permite uma maior transparência e pode conduzir a uma maior segurança. As pessoas podem trabalhar em conjunto, além fronteiras, em problemas que afetam toda a humanidade. Podem compartilhar o software, discuti-lo e melhorá-lo de forma coletiva. Esta ideia existe há muitas décadas e o movimento tem continuado a crescer e a evoluir. O número de pessoas que utilizam software livre está a crescer e está a tornar-se cada vez mais diversificado. E para tornar o processo de transformação da tecnologia mais inclusivo, temos de aumentar o nosso respeito uns pelos outros. Queremos que o software livre dê poder a todas as pessoas do mundo para conceberem tecnologia em conjunto, num ambiente autodeterminado e para intensificar a participação demográfica na era digital. Ao mesmo tempo, nós, como movimento, não devemos perder o foco nos nossos valores essenciais. Utilizar, estudar, partilhar, melhorar. Para todos. A propósito, este vídeo também foi criado com software livre. A propósito, este vídeo também foi criado com software livre. A propósito, este vídeo também foi criado com software livre. A propósito, este vídeo também foi criado com software livre. A propósito, este vídeo também foi criado com software livre.